Há tanta morte por aqui, há tantos crimes por aqui Pessoas se escondendo em uma grande escuridão Pessoas se odiando que nunca deram suas mãos A terra já se sente só, o verde já chorou demais Os pássaros voando, no céu azul já pedem paz Preciso caminhar por ali, pra um dia encontrar você Pra te dizer, vem pra você ver Queria eu te conhecer, pra te dizer Que o mundo sem eu e você, não tem porquê Queria eu te conhecer Pra te dizer que não dá mais Uma bandeira pede paz Crianças curdas mortas Crianças no Brasil também Se você dorme em paz e feliz Eu sinto muito por você Eu não posso me conformar Nós somos parte de um só Com ideais unidos Com força e determinação Amando uns aos outros Ficar mais perto a solução Pra você ver Vem pra você ter Queria eu te conhecer Pra te dizer Pra te dizer Que o mundo sem ele e você Não tem porquê Queria eu te conhecer Queria eu te conhecer Amando uns aos outros